A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A presidente da Câmara Municipal de Itapes, vereadora Cátia Eribarren, promulgou nesta semana a lei que estabelece condição para a demolição de prédios e outras construções públicas no território urbano e rural do município. O projeto de autoria do vereador Eduardo Sinchen, com apoio da maioria dos vereadores, foi aprovado em plenário. Segundo o texto da lei, a Prefeitura deve consultar a Câmara de Vereadores sempre que for demolir algum prédio ou construção pública. O prefeito Silvio Raffaele vetou a lei e encaminhou o projeto de volta para o Legislativo. Após o veto enviado pelo prefeito municipal ter rejeitado, a lei foi promulgada pela presidente do Legislativo e passa a vigorar pela Lei nº 3.148, de 2018. Legenda Adriana Zanotto